Eu sempre falo isso, não deseje o resultado de uma pessoa sem saber o processo que ela passou. O processo que eu passei foi de muitas tomadas de decisões pela fé, foi consultando Deus em todos os pontos, eu estudei pra caramba. Sim. Mas é que acima de todo esse conhecimento e aprendizado, eu coloco a decisão divina, acima de tudo. Mas eu faço a minha parte. Até porque a fé só resolve o impossível. O possível sempre vai ser função da tua inteligência. Essa é boa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto